Nossa própria agência reguladora também nos mandou extensa literatura e também a nossa Câmara Técnica Assessora também nos assessorou nessa tomada de decisão e a população brasileira. Nós fizemos essa consulta, também fizemos a audiência que foi ontem e hoje, ministro, hoje é a concretude dessa tomada de decisão que nós fizemos. O próximo, por favor. E lembrar que o único imunizante que nós temos autorizado para utilizar é o imunizante da Pfizer, a Cominart. Próximo, por favor. E nós iremos contemplá-lo agora durante a pandemia no nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. E quais serão as nossas recomendações sinteticamente falando? Imprescindível que os pais, mães responsáveis por essas crianças consultem um médico antes de irem tomar essa vacina. E por que que é essa nossa preocupação? A criança, ela está em pleno desenvolvimento. Então, é importante essa informação. Nós temos alguns efeitos adversos, temos. Embora eles sejam raros, mas, nesse público, o cuidado tem que ser muito maior. Que os pais e os responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais e os responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Isso é lei, né? As crianças, elas têm que ter um responsável. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso aqui é mais reiterar na proteção dessa criança. E as vacinas devem ser aplicadas seguindo fielmente aquelas normas recomendadas pela Anvisa. Muito com todos aqueles critérios. Próximo, por favor. E que nós sugerimos, sim, alguma ordem de prioridade. Lembrando que as duas primeiras são as prioridades norteadas por dispositivos legislativos. No caso, as crianças com comorbidades, deficiências permanentes, os indígenas, os quilombolas. Também recomendamos que sejam priorizadas as crianças que vivem lá com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19. Embora as crianças, elas possam ter doenças assintomáticas, óleos sintomáticas, elas podem transmitir. Então, seria uma proteção a mais dessas pessoas imunossuprimidas e esses adultos, que embora eles estejam também imunizados, isso não impede que eles possam ter outra infecção. Então, é o cuidar. E, na sequência, as crianças sem comorbidades, a gente também recomenda iniciar pelas crianças mais velhas, não só aqui, porque elas, comparativamente com as crianças um pouco mais jovens, elas apresentam um pouco mais de sintoma e também as crianças que saem mais, que têm mobilidade, que vão para as escolas. Porém, isso vai ser decidido, principalmente esses que não são regidos por lei, pela ponta. Ou seja, a parte do município que vai definir como que ele vai fazer essa vacinação. E o próximo, por favor. E, diante disso, algo que também tem nos questionado, ontem na audiência pública foi muito bem apresentado, o doutor Safad colocou, inclusive, essa questão. O intervalo. Por que nós decidimos colocar a obrigatoriedade do intervalo de oito semanas? Se na bula está três semanas. Todos sabem que os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que um intervalo a maior de três semanas, há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes. Ou seja, nós temos um benefício maior. E se nós não estamos em um ambiente, no cenário epidemiológico, onde haja uma necessidade premente de se completar o esquema vacinal primário, é muito melhor para qualquer indivíduo que esse intervalo, ele se amplie. Que não seja de 21 dias, que seja de oito semanas. Isso serve tanto para adultos como para crianças. E nas crianças tem algo que nós trazemos a maior. Como foi bem apresentado ontem, As crianças, elas têm sim um risco de melcardite. É um risco, é raro. Mas nós queremos que esses riscos nessas nossas crianças sejam o menor possível. Nós queremos minimizá-lo ao máximo. E os trabalhos demonstram que, se a gente ampliar esse espaço de tempo, que for acima de 21 dias, até oito semanas, esse dá uma maior proteção para se ter esse efeito adverso. Então, por isso que o Ministério da Saúde, além desses trabalhos feitos em adultos, nós também temos esses trabalhos que demonstram que o risco dessa criança, se porventura desenvolver o melcardite, ele é menor se tomado com o intervalo de oito semanas. Então, vamos lá.